Uma pique mais fixe do meu cérebro Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando esse vlog assim Porque é bem realidade, sabe? Eu tô com uma crise de ansiedade horrível, horrível Minha gente, eu não tô conseguindo controlar Meus remédios, né? Vocês sempre estão tomando os remédios Eu tô fazendo de tutor não tomar Porque os remédios dão muito sono Eu passo o dia todo dormindo se eu tomar Então eu faço isso pra não tomar Mas olha só Tá aqui os remédios, minha gente Remédio de ansiedade, remédio pra dormir E eu não quero tomar Porque eu sei que eu vou ficar boa logo Eu vou iniciar o vlog assim pra vocês Porque A gente tem que mostrar a realidade A gente tem que mostrar a verdade E eu tô mostrando agora pra vocês Porque Isso é só uma fase Isso é uma aprovação E vai passar logo, logo É... Eu acordei mal hoje Ansiedade de muitas coisas Minha gente, de muitas coisas Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar E aí uma falta de ar Uma coisa bem... Nesse exato momento São... Deixa eu mostrar pra vocês 11 horas Tá? E desde 6 horas da manhã Que eu acordei que eu tô assim Então eu já tinha me arrumado Pra sair, pra ir, né? No armazém, ó Vai, amor No armazém A gente vai comprar Cerâmica da casa E eu me arrumei toda aqui Mas... Eu tenho que tomar outro banho Porque eu tô toda bagunçada Eu tava ali no sofá Eu vou levar vocês comigo Então... Eu espero que vocês entendam Mas eu vou vlogar Tá bom? E... Eu vou mostrar Que tudo isso vai mudar Tá, minha gente? Eu já cuidei Tá? Do meu outro banho Coloquei a mesma roupa Porque já era a roupa que eu ia Como eu disse pra vocês Eu tô fazendo de tudo Pra não tomar o remédio, sabe? Porque ele dá muito sono E eu tenho o Brian pra cuidar Eu tenho... Tenho casa pra cuidar Então quando eu tomo remédio, gente Eu fico tipo muito... Sabe? Tipo no mundo da lua Passo o dia todo dormindo Muito cansada fica Então é bem difícil Pra... Pra mim que tenho Muitas responsabilidades Mas... É isso, né? Eu tomei um Um de ansiedade Só pra acalmar mesmo Tá? E aí... Aí então tá aqui Eu tava aqui anotando as coisas Né? Que a gente vai no armazém Pra comprar pra casa É uma coisa que tipo Eu devia estar muito feliz Muito feliz Muito feliz Eu tô Tá? De uma certa forma Eu tô feliz E ao mesmo tempo eu tô Eu não sei nem explicar Sabe? A sociedade é horrível Mas é isso, gente É... O Brian tá na casa da vó dele Pra gente poder ir Pra gente comprar As cerâmicas E também As portas, né? A porta de madeira Corrigir 60 Olha aqui A amostra aqui Tá vendo? 60 Porta do banheiro Com 60 Aqui tem 90 Aqui tem 90 Aqui tem 90 Olha, tá vendo? 90 Aqui tem 90 Eu vou comprar a forra Com 80 E a porta Vai ser de 80 Porta Vamos pra cá 80 Duas portas de 80 Duas Argamassa Argamassa vai ser 10 sacos Daqui 10 sacos da normal E pro banheiro Vai ser 4 Quartisolite Então eu vou anotar aqui 14 São um peixe Tá vendo? Vai ficar em cima da cerâmica Cerâmica aqui E 10 em cima Roda pé Entendeu? 14 Argamassa Estamos no caminho Indo, né? Lá no Feirão do piso Esse evento Não sei se vai dar pra vocês Escutarem direito Porque tem um negócio de piso Aqui perto de casa Assim, próximo, né? A gente vai lá De lá a gente vai Na armazém grande Aí é isso O sol tá bem quente Acabamos de chegar aqui Sol quente Olha só Vamos ver aqui A cerâmica E a gente já chegou aqui Olha Essas são as mais em conta Tá? Olha só A gente tá dando uma olhadinha Porque é tipo Ai meu Deus Eu já caí Minha gente Eu tô tomando remédio Eu tô tontinha Aí tem que ir pra não chorar, né? Gente, ó Branca Porém branco Não vai ficar legal, né? E aí Essa cor é mais bonitinha Assim, ó Né? Um beijinho Eu achei legal Que aí não suja tanto Mas também tem essas Olha que lindo Tem várias, minha gente Ó Aqui é muito massa Ó Tem outros tipos E a gente tá aqui Dando uma olhadinha Pesquisando, né? Mas eu gostei dessa daqui já Pronto, a gente tá aqui Né? Eu mostrei pra vocês Ver cerâmica E a gente tá fazendo O orçamento ali, né? Pra ver quanto vai ficar E tal Dando a pesquisada Eu aqui no ventinho Então, vizinho De outro armazém Agora Armazém não Porque é onde a gente foi Foi numa loja de piso Onde só tinha cerâmica E... Como vocês sabem Eu saí de casa Eu me aperreia de jeito Eu fico um pouco feliz Porque aí Tu tava falando pra mim Que amanhã a gente vai pintar lá Ele disse que a gente vai pintar Eu já fico feliz Porque é tipo Vocês sabem, né? Que eu gosto De fazer essas coisas E pintar principalmente A gente vai pintar lá amanhã Com certeza Aí, gente Tô animada Já vou gravar outro vídeo Pra vocês Que será pintando a casa Tá certo? E a gente tá indo agora No armazém Porque a gente Tá fazendo mais uma pesquisa Ele tá com o papel na mão Que a gente fez lá Nossa mente e tal Eu gostei dos preços Mas a gente nem tem que pesquisar Tem que andar Então a gente tá indo No outro armazém E chega lá O grafimato mais pra vocês A gente vai ver lá Os valores De cerâmica De argamassa Tem um bocado de coisa Que ele entende Então eu não sei de nada Eu treino Ele veio com a treina Mas é pra medir As coisas A pia Também tem que ver a pia Enfim Tô bem melhor E vamos embora Assim, ó Bem bonitinha A decora aqui Não, isso é quadro Você tá no tapete Seu seu quadro Eu gostei Não é linda A gente A gente veio aqui Olhar As cerâmicas E pra vista daqui De lá Onde a gente tava Lá Tá bem mais em conta Então a gente vai terminar Comprando lá Porém não entrega hoje Né, minha gente Mas As cerâmicas Já tá tudo certo Olha só Vai ser tipo assim Ó, bestezinha Né Porque branco no chão É uau Vocês sabem Que lindo Olha só Minha gente Que porta linda Bem decorada Né Ela é bonita Mas ela é o tamanho De lá Porque tem aqui Também de lado Menor Minha gente A gente tá vindo aqui As portas de madeira Ó Vamos aqui olhando As pias Tá E eu gostei Dessa daqui Eu tava pensando Em pegar de alumínio Mas essa daqui Tá linda Branca Um material bom Ó a preta também É preta não né Mais ou menos Aí pronto A gente tá andando Aqui olhando Vamos olhar De alumínio Olha Ah 130 Essa Tu bota 4 Dessa aqui 28 Certo Quatro São Três 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 Cartelhas Que é o completo Né No caso Uma cartelinha completa Tá bom Vai ser essa Vai ser essa Que melhor Vai ter os acessórios dela A gente comprou as portas Comprou aqui Comprou a pia também Só essas coisinhas pequenas A gente vai levar Tá Mas assim que chegar As portas As coisas Eu vou colocar tudo Pra vocês No diário da construção Gente Paramos aqui Pra almoçar Então já tá ali Comendo Olha só Que delícia É o frango panado Tá bem arrumadinho Viu Tô aqui no meu Deixa eu abrir aqui Olha só Caso eu mostro Vou mostrar pra vocês Tá bom Deixa ele chegar aqui Com a água Com uma ânsia Vai Ele tá vindo ali Ele tá vindo ali com a água Deixa eu mostrar pra mim Deixa eu mostrar pra vocês A gente comprou o carro Esse mega ó Que ele é bem forte Né Também lá que eu consegui trazer Comprei outras coisas Porém vai chegar Porém vai chegar Porque é material grande Mas eu comprei Essa janelinha Vai ficar no banheiro Pra entrar um ventinho E tal Esse vasculhantezinho Pro banheiro Tava um preço maravilhoso Gente Promoção Por 28 reais E aqui a gente conseguiu Trazer as coisas pequenas Que é da porta A gente comprou as portas Lá dos quartos E do banheiro Porém né Vai ficar pra entrega Cinco dias pra chegar E aí a gente comprou Já isso aqui Que é a fechadura É acho que é a fechadura Que se fala Olha só Que é pra fechar a porta A gente comprou três Que é pra dar as três portas Olha só Aqui nesse saco Tem O negócio da pia A gente também comprou a pia Eu mostrei pra vocês Eu comprei a de inox Tá Esse daqui é o negocinho Tem o nome Esse daqui é a válvula Da pia Bem bonitinha Porém E esse negocinho aqui É pra quando for colocar cerâmica Tá E ainda conseguimos trazer O Esqueci também o nome Gente Eu sou o opa Essas coisas Dobradiça Também os dobradiça Das portas Vocês tão vendo Então tá aqui Então quando chegar As portas As coisas Eu mostro pra vocês Mas foi isso Tá gente Nosso vídeo de hoje Ai Tô aqui morta E cansada Tomar aquele banho Muito que vocês tenham gostado Desse vídeo É Como vocês sabem Eu já tenho sofrido De ansiedade Tô tomando remédio Pra controlar Porém Eu faço tudo Pra não tomar Gente Porque os remédios Eles são muito fortes Sabe E eu fico bem cansada Com eles Quero só dormir Mas é isso Tá gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tomar um banho Agora pra descansar Eu tomei o remédio Eu tenho que sair Eu já fiquei mais calma Mas ainda mais pra escolher Enfim É muita coisa Gente A ansiedade É por vários motivos Sei que vocês vão dizer Ai Mas pela casa Também Mas nem tão pela casa Vou começar a faculdade Brana também Vai começar a estudar Então minha cabeça Fica daquele jeito Muitas coisas Pra resolver Muita coisa pra fazer Então realmente Mexe bastante com a mente Mas Tô aí na luta Né gente Estamos na luta Eu gostei também Que tem muita gente Que sofre com isso E isso vai passar Nós vamos ficar bem Tá bom E se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o gostei Não se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até amanhã